E aí galera, aqui é o Yoho novamente com mais um vídeo de Solo Leveling Arise E dessa vez eu trago pra vocês uma análise detalhada, eu digo que é o guia completo das lojinhas do jogo Foi uma dúvida que eu tive, nossa, desde o dia 1 que eu comecei a juntar recursos e falei Nossa, onde eu gasto cara, o que vale a pena comprar? E claro, esse vídeo vai ser tanto pra quem é free to play, quanto pra quem quer investir um pouco no jogo Ou até pros baleias, mas eu vou tentar focar em quem quer investir um pouquinho no jogo, tá? Mas tem bastante conteúdo pro free to play também E aquele negócio, se você é free to play, mas você quer, sabe, free mais ou menos Quer dar só aquela investida, não quer gastar muito dinheiro, quer saber onde o seu dinheiro vai ser o melhor gasto, cara Esse é o teu vídeo também, beleza? Então eu vou cobrir tudo isso, mas antes de mais nada, só aquele lembrete Caso você não seja inscrito, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra receber todas as notificações Deixa o like Ah, e só um adendo Eu sei que já tem algumas atualizações dessa lojinha, que não estão aí nesse vídeo Mas eu vou cobrir, porque veio com a atualização depois que eu gravei esse vídeo, tá? Mas eu vou cobrir num vídeo separado Então eu vou falar só do que atualizou Portanto, esse vídeo ainda é muito importante pra você Eu não vou repetir informação lá Então dá uma olhada aqui, porque não mudou muita coisa, tá? O que eu falar aqui, tá tudo valendo Tá tudo válido Todas as dicas, tudo, onde gastar, tudo A diferença é que tem alguns itens a mais, alguns meninos a mais que a gente vai cobrir na próxima Fechou? Vou fazer uma parte 2 desse vídeo aqui Mas é isso Só esse adendo feito Chega de delongas Bora conferir mais esse vídeo Vem comigo Beleza galera, vamos começar com os pacotes mensais Claro que isso aqui é por dinheiro, então começando com a parte Pay to Win Ou pelo menos pra quem quer gastar um pouco o que seja no jogo Você tem duas opções, custam 10 dólares E aí você vem aqui, a primeira opção Dá 800 diamantes de cara E dá um ticket de sumo normal por dia Isso durante um mês Mas além disso galera, esse pack ajuda demais Quem não tem muito tempo pra jogar Porque você pode completar gates Qualquer gate na verdade, mas o ideal S e A Automaticamente, pelo menos 5 vezes por dia Você vai lá, mesmo que seja S ou A Você pode simplesmente esquipar E completar automático Fantástico, você não tem muito tempo Você faz rapidão as quests diárias e pega bastante recompensa Além do que, você pode pôr no maior level possível E você vai lá e pega a melhor recompensa possível Depois que já acabar 5 vezes, você volta pro nível que você consiga fazer manual se você tiver tempo Se você não tiver tempo, pelo menos você já farmou bastante coisa no dia Além disso, tem 30% mais em rewards Tanto gold quanto XP Mais mission rewards As coisas que voltam na missão Também tem 20% a mais Quer dizer, é muito bom esse pack Pra evoluir rápido sua conta E também se você não tem muito tempo pra jogar Além dos tickets, claro Já esse outro pack aqui Ele vai dar 740 Que é basicamente a mesma coisa De uma vez, logo que você comprar E depois, todo dia Você vai ganhar 200 Desse diamante aqui Você pode usar pra um monte de coisa no jogo É o diamante do jogo Não é o diamante pago Que é esse daqui Mas mesmo assim é bastante útil 50k de gold Gold é sempre bom ter Mas não é essencial Porque você consegue de outras formas também E eventualmente você vai ter bastante Até gold sobrando E essa caixa aqui E aqui que é interessante Por quê? Porque dá uma chance De você pegar um desses itens aqui embaixo Incluindo weapons Ou seja, armas SSR Qual é o rate? Se você clicar aqui Você pode ver É 0.1 E aqui também é 0.1 Todas as armas SSR é 0.1 Então é difícil mesmo você pegar Mas tem uma chance Aí você tem mil diamantes Mil dessas pedrinhas Você vai É 1% Depois 500 é 3% Depois 6% Depois 14% Esquema para você Craftar runa Também dá para você Pegar a chave Com 25% E o que em geral Você acaba fazendo Realmente é tendo Mais essas 3 chaves aqui E coisa de runa Por experiência própria Mas Enfim Pode ser que você esteja aí Com bastante sorte E pegue bem barato Aí uma arma Beleza? Então você serve um desses por dia E mais isso aqui Aqui fala o total Ou seja Você vai ganhar 5.600 Dessa gema No final das contas Com mais 1.400.000 de gold Mais essas caixinhas Pessoalmente Eu acho que os dois Vale a pena Mas eu sou mais Esse pack aqui Do que esse Porque esse aqui Depende muito da sorte Esse daqui Além de dar Os tickets Que já é uma boa coisa Você consegue Todas aquelas melhorias Assim de qualidade de vida Então esse pack aqui Para mim é melhor Mas os dois são úteis Vamos para o segundo aqui Tá Nesta aqui Começar com essa aba mesmo Tá A primeira coisa Que eu já peguei hoje Todo dia Você pega de graça Uma quantidade aí De gold Tá É só 6.000 Não era de graça Então tá ótimo Mas além disso Você pode É aqui que você vem pegar Diariamente Se você comprar aquele pass E a sua caixinha Que eu mostrei lá para você Então aqui você pode pegar Arma SSR E você consegue comprar Alguns packs Tá A maioria é uma vez por conta Esses dois E outros é por mês Vamos lá Primeiros por conta Uma vez por conta Esse aqui é 10 dólares Vem 740 Com 10 tickets de summon E 100.000 gold Não acho que vale a pena Beleza Um outro melhor Que está aí É esse daqui Esse daqui Vem 20 Ticket de summon Mais 1.000 Dessas pedrinhas Mais 1.200 Do diamante Então esse aqui Vale a pena Para o 14 dólares Beleza Então você pode ver Que entre um e outro Mesmo Vale mais apenas Pegar esse daqui Aí você também tem Isso por dinheiro vivo Aí por diamante Que também Acaba sendo por dinheiro Já que você precisa Comprar esse diamante De alguma maneira Você tem dois packs Que você pode comprar Uma vez por mês Esse aqui é uma vez por mês E esses são 8 vezes por mês Tá Vamos começar por uma vez por mês Gastando 2.500 Desse diamante Você vai poder pegar Dois desses tickets aqui Que é muito importante Para você fazer arma Você poder fazer craft de arma SSR de hunter Tá Mas isso daqui Que não é muito útil Você consegue É útil Mas você consegue De diversas outras maneiras No jogo Mas claro Às vezes falta Então Ajuda Porque é para você Evoluir suas armas E você também ganha 200.000 de gold Eu não acho Vale a pena Porque é muito caro 2.500 É só para quem É muito pay to win Mesmo E esse aqui Que é 3.900 É mais caro ainda É Você pode comprar 8 vezes por mês Mas quem que compra Isso daqui Enfim Gastando isso daí Que é uma quantidade Bem grande de diamante Você tem 20 tickets de sumo normal Mais 3 só Desse negócio Que é para você craftar E mais 100.000 de gold Ou seja Não vale a pena Mesmo Esse pack aqui Tá Então Não gaste os diamantes aí Então Essas daí Uma vez por semana Mas como eu falei Não vale a pena Você tem umas Que são por dinheiro vivo E você pode comprar 10 vezes no mês Só que A primeira coisa 30 dólares E vem 6 caixas Aqui você pode pegar Runa Até A laranja Só que a chance É de 0.8 Então é muito mais provável Que você consiga Runa Da azul mesmo Ou da roxinha Por 30 mangos Irmão Só se realmente Você for muito Pay to win Tem a versão Por 50 dólares E aí Você tem a mesma coisa Só que com bless Claro É mais difícil É mais difícil ainda De pegar A bless Amarela Ou laranjinha Dela aqui 0.8 Também a mesma coisa 0.8% Por isso que é mais caro Então é muito mais provável Que você consiga Na verdade Um bless Ou O roxinha Olha lá Ou o azul Mais provável Muito caro Também Mas se você for Pay to win Aí Ajuda bastante Porque é o melhor jeito De jeito mais fácil Acabar pegando Pelo menos As roxinhas Mas é muito caro Eu não gastaria com isso Mas de novo Tem baleia E aí já é outro patamar A galera gasta mesmo Terceira aba Galera A primeira não vale a pena Porque é só gold Dá um monte de gold Mas não vale Por 500 Dessa gema Gold de novo Só ter paciência Que você vai conseguir O outro É bastante gold Também E tem uma caixa Daquelas que eu já Expliquei Que você pode Conseguir uma Coisa SSR Uma arma SSR Por 450 Diamantes De dinheiro Galera Também não acho Que compensa Só se você tiver Nossa Uma puta sorte Pegar uma arma SSR Mas No geral Não vai ser isso Que vai vir Você vai gastar Seus diamantes Aí Ou você gasta O dobro 900 diamantes E consegue um monte De coisa pra upar Quanto As chavezinhas E tudo Não vale a pena Também Eu acho muito caro Pra nada Nenhum item Aí você não consegue Farmar Com algum tempinho De jogo Nem é muito tempo Com algum tempo De jogo E a última aba A aba de Costume Por 30 dólares Eu acho Muito caro Porque assim Não vem só O costume Não vem só A roupinha Nesse caso A roupinha Da chá Eu acho Muito legal Muito linda Essa roupa Da chá Mas vem Mais 10 tickets De sumo Mesmo De sumo Dela Ou de qualquer Banner Limitado Mais 2 Daquele negócio Que eu falei Que você precisa Pra craftar Arma de hunter Mais O Avatarzinho E mais o frame Pra você colocar lá Então É bastante Pra colecionador Mas 30 dólares Se fosse Sei lá 15 O coffee Que eu também Cubro no canal Você consegue Comprar com 9 mil diamantes Diamantes Desse aqui De um Diamante normal Então Assim Tá muito caro Galera Essa é real É pra baleia mesmo Só que Se você gosta De colecionar E você tem como Investir Eu acho bonitinho Se eu tivesse A grana Eu compraria Agora falando De uma das melhores Abas do jogo Pra quem quer Investir dinheiro Nós temos a aba De passo a passo Ou step up banner Então como funciona Isso aqui É o seguinte Você compra o primeiro Te dá oportunidade De comprar o segundo Que te dá oportunidade De comprar o terceiro Tá Você não consegue Comprar o segundo Sem comprar o primeiro Por exemplo Tá Então step up Ou seja Passo a passo Tem que comprar Todos os passos Então Passo 1 11 dólares 880 diamantes Com 20 sumos O resto não importa O passo 2 São 2700 diamantes 2760 se não me engano E 40 sumos Depois Vai pra 4100 diamantes Com 80 sumos E por último Você ainda ganha 20 sumos E mais um Nos cacareco Aí Esse último passo Você só precisa Gastar as 500 De diamante Ou seja Não é mais Pro dinheiro Você já vai ter comprado Diversos diamantes Aqui Muitos diamantes Muito mais Que 500 Então No final das contas Apesar dos valores Irem aumentando Então Esse aqui é 11 Aqui eu acho que é 20 Aqui é 30 Ou 40 Ou seja Vai aumentando O quanto você tem que colocar No jogo Se você fizer a conta No final No final Incluindo Inclusive Esse de 500 Aqui É um dos melhores Custo benefícios Do jogo Tá Mesma coisa Pra esse Segundo banner Aqui Funciona da mesma maneira A diferença É que os tickets Vão ser de sumo limitado Ao invés do ticket normal E você também Vai ter Um negócio Pra você fazer craft Como eu falei De armas De hunters SSR Então o primeiro Te dá 800 Com 20 O segundo Dá 2 760 Com 40 Mesmo esquema O terceiro 4100 Com 80 De novo A mesma coisa E de novo 20 Por 500 Vale muito a pena E começa Com 11 Quer dizer Os valores São os mesmos Só que A diferença Do pack É essa Que eu falei Eu acho Que esse pack É ainda mais importante Do que esse aqui Principalmente Porque você consegue Esse material aqui Que é muito difícil De conseguir E porque Banner limitado É banner limitado Né galera Então Eu começaria Com esse Compra Vale muito a pena Se você quiser Investir dinheiro No jogo Essa aba aqui Também é Pay to win Ou seja Você vai precisar Comprar Diamante Pra poder Se usufruir Dela Mas é um bom Lugar pra gastar Seu diamante A medida que você Vai upando Sua conta Vai liberando mais Desses Banners aqui Pra você gastar Seu diamante Então o primeiro É 300 Diamante Você consegue 5 tickets De sumo Mais coisa Pra upar A arma O segundo É 900 Com 10 Terceiro É 2 mil Na verdade Com 15 2.700 Que eu já ia pular 1 com 20 Depois 4.500 5.500 Com 30 5.250 Com 35 6.000 Com 40 E depois Tem o último Aqui Então galera Pra mim Você vê que Piora com o tempo Não melhora Piora Claro Você vai conseguir Outros itens Também junto Mas com relação A quantidade De sumo O melhor Ainda é o primeiro Então Esse aqui Vale a pena Os outros E é tudo Uma vez por conta Então Eu não comprei Nenhum ainda Se vê que eu tenho Diamante Investi alguma coisa No jogo Mas Eu ainda estou Esperando Ver se não vem Nada Com diamante Melhor Nas atualizações Pra frente Sempre bom Manter os seus diamantes A não ser que você esteja Realmente muito Desesperado Por fazer sumo Aí eu acho que Esse aqui ainda Está valendo a pena Depois começa a ficar Pior Esse aqui Já por exemplo Fica muito muito caro E assim vai Tá então Ou por exemplo Você precisa desse item Aqui que não é fácil De conseguir Então aí Pô 900 Você acaba Pegando Entendeu Aí você fala 900 Eu até tenho Então aí vale a pena Comprar Se ainda ganha 10 Tiquetezinhos No mais Espera É o que eu diria Essa aqui É a outra aba Completamente Pay to win Porque você Só pode Gastar dinheiro Pra usufruir De qualquer coisa Aqui Basicamente É o Bogol Você compra um E ganha a mesma Quantidade De diamantes De volta Então nesse caso Aqui por exemplo Você ganha 740 Você compra 740 E vem mais 740 E assim vai Então não vou perder Muito tempo aqui Isso aqui é pra baleia Mesmo A única coisa Que a galera Estava pensando É assim Eu compro E depois Quem sabe Isso reseta Mais pra frente Ou com uma atualização Como foi a do global Por exemplo Que eu nem sei se resetou Se vocês sabem se resetou Deixem aí nos comentários Porque eu não comprei Então não vi se resetou Ou não Mas basicamente A galera está pensando Ah legal Tem bastante doubles Pra quem quer investir Pesado no jogo Então isso aqui é só Pra quem quer investir Pesado Não vou perder tempo aqui Outra aba A aba de missões Da história Que também o pessoal Considera Que quer investir Bastante no jogo Considera Essa daqui Por que? Porque você Paga 30 dólares É uma vez por conta só E vem 65 tickets De sumo Então se você quiser Balear no jogo Pode considerar Essa daqui Eu acho mais interessante Se você quiser Só ser golfinho Investir no jogo Comprar os passos mensais E tem uma outra aba Eu já vou mostrar Também que é muito Muito boa Mas interessante Essa daqui Se você quiser investir Um pouco a mais Vale a pena Se não Vai nas outras Ou passe mensal Lá passe não O pacote mensal Que eu expliquei Ou aquela outra aba Que eu também falei Que é muito boa Essa daqui Vem em terceiro lugar Entre essas três Eu vou mostrar Uma que vem Mais pra frente Voltando em primeiro Segundo lugar Logo mais As outras abas Pra mim Piora galera Porque essa aba aqui São 47 tickets Ou seja Menos do que o outro Só que você ganha Três dessas caixas aqui Que vai saber o que vem E custa 50 dólares Então esquece Essa daqui Essa aqui Legal Pode ser Vale a pena É uma daí Dos top Que vale a pena Aqui não Já começa a ficar bem ruim Aqui Parece que piorou Porque de novo Você ganha 30 Mesma coisa Tá Só que a mesma coisa Ao invés de runa É bless Por 50 conto Esquece galera 47 Mas não vale a pena A gente já viu Coisa melhor Aqui mesmo Já mostrei pra vocês E o último Pack Também é pior Que o primeiro Porque são 60 Tickets desse No final das contas Mas um monte Dessas caixas Que pode não vir Nada Por 60 Quase 60 dólares Então todas as abas A única que vale a pena É essa E se você quiser Investir a mais No jogo Porque como eu falei Vou mostrar coisa melhor Pra vocês Já mostrei E vai vir coisa melhor ainda Tá Enfim galera Chegamos na melhor aba Pra quem quer investir Um pouquinho no jogo Melhor do que tudo Que eu falei até agora Agora Eu gosto muito Dos pacotes mensais Porque dão qualidade de vida Isso daqui É custo benefício Vocês vão entender Já vou chegar na parte Free to play também Fica tranquilo Mas vamos lá Como funciona isso aqui Cada compra aqui De qualquer um desses itens Vai começar a te dar pontos Pra você seguir Nesse path aqui em cima Nesse caminho aqui em cima E pegar recompensas extras Então por exemplo Você comprou um Ganhou um ponto Você vai ganhar isso daqui Uma caixinha daquelas Que pode vir em SSR Arma né Com dois pontos Aquele negócio Pra você dar Break em arma Depois gold Depois dez ticket De sumo Depois de novo O esquema pra você Dar limite break Em arma Até você chegar A um personagem SSR galera Então muito bom Com dez pontos Você já chega aqui Vou mostrar a melhor estratégia Mas aí com vinte pontos Você chega aqui Consegue mais três tickets Mas aí galera Com trinta pontos Você consegue também Uma arma SSR E depois você pode Ir mais pra frente Se quiser Pra até conseguir Runa garantida E mais ticket de sumo E tal Mas pra mim O ideal é você chegar No trinta Pra conseguir essa arma Ou pelo menos No dez Pra conseguir garantida Uma cópia Da SEAL Uma personagem fantástica Tem que ficar esperto Galera Nesse timer aqui No caso Por exemplo Tem oito dias Se eu quiser começar agora Tem oito dias Qual a melhor estratégia Você claro Pegar no começo Pra você não precisar Gastar muito por dia Então Nesse caso Por exemplo Se você quisesse Chegar até o trinta Pra pegar Uma cópia da Plum Você Esperaria rodar Talvez troque Esses personagens Então Fiquem de olho Tanto o personagem Quanto o arma Mas no que você quiser Começa logo de cara Pra você ter que Ter um menor investimento Possível Porque a melhor estratégia É durante esses dias Você comprar Esse pack Que vem o ticket De sumo E mais cacarecos E esse outro pack Aqui Que vem três chaves E outros cacarecos Por que? Porque são os mais baratos Galera Isso aqui As outras nem valem a pena Na real Compra esses dois Por dia Vai dar Menos de três dólares Por dia Durante Cinco dias Você consegue Uma SSR Então Dá mais ou menos Em torno de Doze a quinze dólares Por dez tickets E mais um personagem Garantido O SSR É o melhor custo Possível do jogo E se você quiser Continuar investindo Aí você investe até aqui Mas aí já fica Um pouco mais caro Mas pelo menos Até o personagem SSR É um investimento Muito bom Porque também Vem esses tickets E porque vem isso daqui Que é difícil de conseguir E porque além disso Você vai conseguir Um desses por dia Durante os cinco dias Então é bastante Ticket Summon Com mais Um personagem garantido Mas tudo As outras coisas E finalmente Chegamos Nas lojinhas Free to play Opa Então pra você Que ficou até aqui Meu amigo Free to play Eu vou te mostrar O que que acho melhor Você comprar Nessas lojinhas De troca De moedas do jogo Que essas são as lojinhas Free to play Então vamos lá Não vou falar item por item Mas se tem alguma dúvida Em qualquer um desses itens Deixa aí nos comentários Que eu respondo O que que eu acho Que vale a pena gastar Pra começar Você tem dois tipos de moeda Dá pra ver que Essa moeda aqui É muito mais fácil De formar Do que essa Então vamos falar primeiro Do que você vai comprar Com essa moeda aqui Com a mais fácil Cara Sem dúvida Isso daqui Elixir 2 Pra subir os seus hunters Porque Seguindo a progressão Normal do jogo Você vai chegar Num ponto Em que você vai ter Muito dessa daqui Do 1 Do Elixir 1 E muito pouco Do Elixir 2 Por que? Porque vem Principalmente Em gate vermelho Que já é difícil Mas você Tem que subir O level suficiente Dos seus gates Pra começar A dropar mais Disso aqui E aí que tá O pulo do gato Você vai chegar Num ponto De progressão Que você Não vai conseguir Ir muito pra frente Porque você Não tem muito desse Pra upar os seus hunters Então você vai começar A pegar muito Desse daqui E se você não Começar a comprar Logo de cara Você só vai conseguir Um pouquinho Por semana Você não vai ter Como upar os seus hunters Pra poder chegar Nesses gates Que vão te dar Mais desse Então você fica Aí no meio Do caminho Pra evitar Começa a comprar Desde já Esse nível 2 O 1 Nem esquenta Não vale a pena Porque você vai conseguir Bastante desse Beleza Depois que você Já comprou Isso daqui Sobrou Você pode comprar Isso aqui Pra craftar runa Vocês viram que É basicamente O que eles dão Sempre no esquema Page win Porque vai ser Difícil Conseguir as runas Mais da hora Do jogo A porcentagem É muito baixa Espero que eles Mudem isso Mas até então É muito baixa Então quanto mais Chances você der Assim mesmo De craftar Alguma coisa Boa Melhor Então Esse aqui é um item Muito bom também Pra comprar E depois que você Comprou esses daí Se você tá precisando Ou então antes Se você tem aí Essa necessidade Você compra Tanto esse item Aqui Quanto esse Pra você subir As skills Dos seus hunters Tá bom Que esse daqui Acaba sempre sendo bom Você pega um hunter novo E não tem Pra o pai E tal Não é prioridade Tá Porque enfim Você não tá pegando Hunter toda hora Mas Assim que você Já conseguir evoluir Eles legal E você já tem Essas runas Compradas Ou Bem evoluídas Aí chegou a hora De você gastar Nisso aqui Ou quando você Pega um hunter novo Quer experimentar ele E tal E não tá Com uma quantidade De material suficiente Sobrando Recurso suficiente Aí você já compra Isso daí Não é definitivamente Um mau investimento Já a outra moedinha Galera Ó Não tem nada Que vale a pena Aqui A não ser Isso daqui Ticket Pra mim E pra mim galera O único ticket Que vale a pena De verdade É esse ticket aqui Tá O ticket de Draw limitado Tá Esse aqui Você vai conseguir Muito mais Do que o outro E o resto Tudo você consegue No jogo Esse aqui É a única coisa Que você teria Que gastar Seu diamante De verdade Pra pegar E é muito pouco Provável Que você consiga Muitos desse Então Eu gastaria Só Essa segunda loja Segue o passo Da primeira Tem dois tipos De moedas Do jogo Um é muito mais fácil Do que o outro Pra conseguir Você consegue Quebrando As armas Que você não Precisa Então Você vai conseguir Muito mais Desse Quebrando As R Do que Esse daqui Então Vamos começar Mais falando Sobre esse daqui Coisas que você compra Com essa moeda Pra mim O que vale Mais a pena Que tá sempre Faltando É isso aqui Tá Então Pra mim Comprar negócio Pra evoluir Arma Isso aqui Só se você Realmente Tiver precisando De algum desses Quando for o caso Você já vem aqui Lembrar que tem Não é ruim Comprar design Mas É o tipo de coisa Que você vai conseguir O suficiente Esse negócio aqui Também Mesmo esquema Do outro Só se você precisar Mas tem outro jeito De conseguir Então Não priorizaria E é basicamente Isso galera O resto Começa a ficar Muito caro Não acho Que vale a pena E com a outra moeda A única coisa Que vale mesmo A pena São duas Que vale a pena Comprar É esse ticket Com certeza E esse material Aqui Que é muito difícil Também De você conseguir Mas entre os dois Que custam Inclusive a mesma coisa Esse é muito Mais prioridade Pra você craftar As armas Do que esse daqui Fechou? Nessa terceira Aba de troca Aba free to play Tem com certeza As coisas Que você tem Que comprar diariamente Essas duas chaves Compra todo dia Que você vai usar Então Primeira coisa Compre isso daí Segunda coisa Eu comprei muito Disso aqui Pra evoluir arma Porque pra mim Sempre falta Mas aí galera Vai dependendo Onde você está No jogo Em que situação Você está Porque isso aqui Vale a pena Também Se você precisar Esse esquema Aqui também Pra você craftar Esse negócio Aqui também Dependendo De onde você está Vale mais a pena Você comprar aqui Do que Aqui Porque é muito Mais fácil Você conseguir Essa moeda Do que a outra Mesma coisa Com isso aqui Que eu falei Aí na loja Anterior Mesma coisa O design Mesma coisa Esse skill Mas Pensando assim Coisas que eu compro Diariamente Esses dois E aí Isso aqui Vale a pena Inclusive Vou comprar Sempre acaba Precisando Pra evoluir Os seus hunters E o resto Vai depender De onde Você está Mesmo Do jogo Principalmente Esse daqui Como eu falei Gastei muito Nisso daqui Pra upar Minhas armas A última Aba galera São coisas Que você pode Comprar Certas vezes Por conta Então Você vai acabar Comprando tudo Na medida Que você conseguir Moedas Suficientes Eu vou dar Aqui a minha Prioridade Que seria Comprar Isso aqui Pra craftar Arma E depois Shadow Mas aí vai depender Quando você conseguir Essas Moedas Vem onde Que você está Do jogo Então eu não vou Entrar muito Nessa aba Aqui É perda de tempo Tudo é importante Tudo é bom Isso é bom Isso é bom Tudo é bom Mas a prioridade Pra mim É isso daqui Quem sabe Quando você Estiver entrando Nessa Nessa loja Com quantidade Suficiente De moedas Pode ser Que a sua Realidade Seja diferente E você Priorize Outra coisa Como é Vezes Por conta De novo Você vai Acabar Comprando Tudo E é Isso aí Galera O vídeo Ficou Um pouquinho Longo Mas eu Quis Também Dizer Para vocês Um pouco Sobre Todos os Itens Que estão Ali A venda Que muita Gente Também Tem dúvida Com relação O que Faz Então Eu não falei Claro De tudo Senão Eu ia ficar Absurdamente Mais longo Mas tentei Dar uma Pincelada Para ajudar Todo mundo Tanto você Que joga Mais tempo E não Tinha Essa dúvida Mas principalmente Quem está Começando Então Se esse vídeo Foi útil Deixa o like Se tem Alguma coisa Que você Faz Diferente Ou Que você Acha Que eu Deveria Ter Considerado Deixa aí Nos comentários Quem sabe Eu trago Um vídeo Com certeza Eu vou Trazer Um vídeo Com atualizações Dessa lojinha Prometida A introdução Mas Aí Eu já Incluo Também As suas Dicas Por que Não É tudo Aí A galera E a gente Fortalece A comunidade Tá Víde Então Deixei Nos comentários Por hora Eu vou Ficando Por aqui Por favor